Sorriam para a vida que a vida sorrirá para vocês 2014 já lá vai 2015 está aí a altura para fazermos balanços e resoluções uma das minhas resoluções é investir ainda mais neste canal de YouTube chamado cabaré da coxa o ano 2014 foi muito intenso com muitos vídeos uns mais virais do que outros mas este ano ano 2015 eu vou apostar ainda mais no meu canal conto convosco com a vossa subscrição e fiquem com aquilo que foi 2014 em termos de vídeos da minha responsabilidade no canal cabaré da coxa o meu canal do YouTube check it out quem é essa pessoa que diz andotas no YouTube Ricardo Esteves conheces não faço ideia eu não gosto de andotas tá ali uma caixa de banho olá venho por este meio manifestar todo o meu apoio à lista a gaja ouviste na rádio não é rafiado e fica maluca vocês não imaginam o que é que eu encontrei aqui olá povo do brasil my name is ruinas i am portugues é um banhados do clima que é sol de inverno cristal na rima não há dicas do caderno a gente eu quero abraçar tem medo eu quero abraçar eu quero abraçar E pronto, 2014 foi assim, desejo-vos tudo de bom, tenham um ótimo 2015, subscrevam o meu canal aqui, aqui, alguns aqui, ok? E sejam felizes, é o mais importante e sorriam, não necessariamente este riso parte, mas sorriam para a vida, que a vida sorrirá para vocês. Obrigado.